Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Silvério. Meu nome é João e hoje galera vamos falar do grupo D da Copa do Mundo. Mas antes de mais nada já deixa o like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que eu tô falando todos os dias sobre algum grupo aí da Copa do Mundo. Eu vou postar muitos vídeos aí de palpites aí para a Copa do Mundo aí nos Jogos da Copa. Então já se inscreve no canal e ativa a notificação se você ainda não for inscrito porque vai ter muita coisa boa aí. E se você quiser também apostas em live aí que eu faço, eu mando tudo no grupo do Telegram que você depois de assistir esse vídeo você pode entrar apertando o link da descrição aqui do vídeo, beleza? 100% gratuito, eu mando tudo lá de graça pra vocês e espero que vocês gostem. Então galera, sem mais delongas, bora falar aí do grupo D. Fechou até o mercado aqui da Copa do Mundo, vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, agora abriu aqui de volta os lotes. O grupo D galera é composto aí por Austrália, Dinamarca, França e Tunísia. Esse grupo galera, pra mim, ao meu ver, já é um pouquinho diferente. Assim, ele tem um diferente, eu digo, em relação aos três primeiros ali que a gente já avaliou aqui no canal. E se você não assistiu ainda os vídeos, depois desse vídeo você pode assistir lá sobre o grupo A, B e C ali, beleza? Esse grupo galera, eu vejo ele também como uma grande favorita aí que é a França, né? A França ela vem muito forte, é atual campeã. Tem aquela mística de que o atual campeão cai na fase de grupos? Tem. Pode acontecer? Muito raro, muito difícil. A França nesse grupo, assim, aconteceu nas outras Copas porque as seleções aí pegaram grupos fortes. As atuais campeãs pegaram os grupos da morte e grupo forte e acabou rodando. Porém, galera, até podemos ver aqui, ó, Copa 2010. Qual que eram os grupos aqui? A atual campeã em 2010 foi a Itália. Ela ganhou em 2006, né? Em 2010 era a Itália. Ela ficou, vamos ver como que era o grupo dela. Paraguai, Eslováquia, Nova Zelândia e Itália. É, esse aqui foi bem zebra, né? Bem zebra a Itália ficar em último. Mas, nossa, olha, pouquíssimos pontos para se classificar nesse grupo. Mas, enfim, deu muita zebra aqui. Beleza, essa foi zebra. Mas a Copa do Mundo de 2014, a Espanha ganhou em 2010 e rodou no grupo. Vamos ver qual que era o grupo da Espanha. Acho que era o que tinha a Holanda. É, Holanda, Chile, Espanha e Austrália. Ó, a Austrália sempre foi fraca aí, né? Com todo respeito, mas nunca foi muito bem nas Copas, né? O Chile tinha uma seleção forte já em 2014. Era o auge ali, 2014 a 2016. Aí foi o auge dessa época do Chile aí. E a Holanda também era muito boa. Então, a Espanha não pegou um grupo fácil igual o da Itália em 2010, né? E 2018, a Alemanha pegou o grupo... Também acho que é um pouco mais zebra esse grupo da Alemanha aqui, ó. Suécia, México, Coreia do Sul e Alemanha. Suécia era uma boa seleção em 2018 aí. Tava forte, sim. Tinha um time mais cascudo, assim, digamos, né? O México já... Ele vem até bem nas Copas, sim, mas não era tudo isso, sabe? Era um time mediano, como sempre. E a Coreia do Sul também mediano ali, pra baixo. Um pouco mais pra baixo, né? Porém, não era tão fraca assim. Mas é muita zebra esse aqui. Esse grupo, a Alemanha rodar nesse grupo. E, galera, a França não é nada diferente, né? Rodar num grupo aí, Dinamarca, Austrália e Tunísia, Eu acho difícil. Eu vejo a França como grande favorita nesse grupo. Vejo, com certeza. O meu palpite é que a França fique em primeiro. 1,40? Tá boa a odd até, mas eu acho que tá justa. Porque a Dinamarca, ela vem forte. E ela pode surpreender, sim, a atual campeã que é a França. Aí, já passando pra Dinamarca, galera... Eu vejo muito a Dinamarca aí surpreendendo e, às vezes, até ficando em primeiro nesse grupo. Então, eu não apostaria pra França terminar em primeiro. E sim, se você quiser botar um troquinho de pão aqui nessa odd aí, Pra Dinamarca ficar em primeiro, não é muita loucura, tá? Eu tô tendo que atualizar aqui porque fica sumindo as odds. Mas, enfim... Deve estar atualizando alguma coisa no site. Mas, para acontecer a zebra da França não se classificar, Teria que Tunísia ou Austrália aí cometer esse crime, né? E eu não vejo aí nenhuma das duas, principalmente a Austrália... Eu vejo a Austrália perdendo pra todo mundo, no máximo, pra ganhar ou empatar com a Tunísia. E a Tunísia aí, muito difícil arrancar a ponta aí da França, A ponto de se classificar no lugar da França, sabe? A Tunísia não vem muito bem também, nunca teve um histórico muito bom nas Copas, né? Então, eu não vejo aí a França rodando na fase de grupos. A gente pode até ver as partidas aqui, qual que começa desse grupo, qual é a primeira, Que às vezes é o que decide, ó. A Tunísia e a Austrália. Vamos supor aí que a Tunísia ganhe da Austrália. E a Dinamarca ganhe da França. Às vezes é um empate ali da Tunísia contra a França ali, que pode acabar com tudo aí, né? Porém, eu acho muito improvável, muito difícil. A Austrália e a Dinamarca. A Dinamarca, se ganhar da França e ganhar da Austrália, já classifica em primeiro, praticamente. E daí a França vai ter que ganhar da Tunísia e se perder pra Dinamarca. A favorita de Dinamarca e França é a França, com certeza. Porém, eu não iria nessas odds aqui de a França ganhar da Dinamarca e tudo, porque a Dinamarca é perigosa, cara. A Dinamarca, você tem que cuidar com ela. Pra mim, é a grande favorita a surpreender nessa Copa do Mundo. Então, não caiam nesses golpes aí de que a França já tá classificada em primeiro e tudo. Não vale a pena, não tem muito valor essa odd 1,40 aqui. Pra ela se classificar em primeiro lugar. Tem mais valor você ir que a Dinamarca vai se classificar. Porque a Austrália e a Tunísia, olha, é muito difícil tirar a Dinamarca aí do segundo lugar ou até mesmo do primeiro lugar desse grupo, tá? Então, galera, os grupos aí estão acostumando, pelo menos até esse grupo D que a gente já avaliou. Todos têm o top, né? O grupo, assim, o super favorito, digamos assim, né? E entre esses quatro primeiros, eu diria que esse grupo é o que talvez o super favorito seja surpreendido aí pela Dinamarca. Já no grupo E aqui que a gente vai ver no próximo vídeo, tem dois super favoritos, né? Então, tem uma zebrinha ali que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Então, o vídeo de hoje foi esse, galera, falando aí rapidamente sobre o grupo D da atual campeã França. E da Dinamarca, que pra mim vai ser a grande surpresa dessa Copa. Vocês podem extrair, às vezes, até nesse grupo, galera, umas dicas aqui só que eu vou dar. Apostar, galera, uma coisa que eu vi que tem muito valor é a Austrália terminar em último desse grupo. A Tunísia, pra mim, não termina em último. Pra mim, a Tunísia termina em terceiro nesse grupo e a Austrália em último. Isso aqui já vai decidir praticamente no primeiro jogo da Copa desse grupo, né? Que é Tunísia e a Austrália. Eu vejo a Austrália pior que a Tunísia. Então, pra mim, tem valor só de 2,2 aqui, tá? Pra a Austrália ficar em último. Já agora aqui, as outras coisas aqui, vamos ver. Pra se classificar, era aquilo ali que a gente tava vendo, né? Grupo, qualificação. Dinamarca, 1,33. França, 1,10. Isso aqui, muito provavelmente, vai bater. E pra não classificar, Tunísia é 1,16 e a Austrália é 1,22. Também esse aqui tem valorzinho aí até baixo. Se você pôr num binguinho aí de vocês, aí talvez agregue bem. Previsão aqui também. Primeiro, segundo, isso aqui não vale a pena. Enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo do canal. falando aí sobre o grupo E da Copa. E é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Aquele abraço.